A EDP Meia Maratona de Lisboa cumpre 30 edições no próximo dia 21 de novembro, com o poltão a voltar a ser chamado para correr ou andar ao longo da Ponte 25 de Abril. Na sessão que decorreu em Belém, no Campos Fundação EDP, foi apresentado o livro da autoria do jornalista António Simões, 30 anos de histórias. Carlos Moia emociona-se com o percurso, mas foca os objetivos da próxima edição. Recordes do mundo da meia-maratona, querem masculinos, querem femininos, assim o tempo o permita. Olha, eu não gosto de olhar para trás, gosto sempre de olhar para a frente, de qualquer maneira representam saudade. Saudade por aquilo que foi feito, saudade porque deixa uma grande saudade que temos conseguido pôr o país a correr. Quando fizemos a mini-maratona, pusemos o país a correr porque, ainda bem, todas as outras provas também começaram a fazer esse tipo de prova de mini-maratona e, portanto, daí temos posto o país a correr. Essa saudade grande que tenho dos 30 anos, mas olho, acima de tudo, para o futuro. E o futuro começa já no dia 21. No dia 21 vamos tentar bater, se o tempo permitir, se os atletas tiverem condições, tentar bater os recordes do mundo, quer masculinos, quer femininos. O acordo do mundo será por 6 segundos, masculino, será por 12 ou 13 segundos, feminino. Portanto, está ao alcance de que isto possa acontecer. E esperamos que em Lisboa esteja um grande dia, um bom dia, para podermos festejar estes 30 anos. O secretário de Estado da Juventude e Desporto realça o mérito de Carlos Moia, visionário e impulsionador da meia-maratona de Lisboa. As declarações de João Paulo Rebelo. Parabéns ao Carlos Moia, parabéns ao Maratona Clube de Portugal, porque, de facto, tem sido extraordinário ao longo destes anos, com recordes do mundo batidos, com recordes europeus, com participações de mais de meio milhão de pessoas que já participaram em todas estas edições. E, portanto, aqui há um contributo, depois, inequívoco também para consolidar estilos de vida saudáveis, que é, de facto, esta ideia de mexermos, de sermos ativos, pela tua saúde mestre, como a Rosa Mota hoje esteve aqui a lembrar-nos também, e esta inovação, esta ideia extraordinária que foi de envolver a Ponto 25 de Abril nisto, porque tenho a certeza absoluta que milhares e milhares de pessoas terá sido por essa curiosidade, por essa oportunidade de caminharem, de correrem em cima da Ponto, que acabaram por, se calhar, fazer a sua primeira adesão, e a partir daí o bichinho, como se costuma dizer, desenvolveu-se, e se calhar foram conquistados para a atividade física, para a prática de algum desporto, justamente por este, por, no fundo, termos no Carlos Moia um visionário, há que o dizer. E também a campeã olímpica, Rosa Mota, a vencedora da edição estreia, no ano de 1991. Trinta anos, parece que ainda foram ontem, lembro perfeitamente de alguns problemas que tivemos, eu digo tivemos porque eu estava a colaborar com o Carlos Moia, nas vésperas da meia-maratona, depois correu tudo bem, tirando aquela maldita ponte, não é, como já foi referido, que eu tenho vertigens, passei um bocadinho mal, mas acho que fui com grande alegria que cortei a meta, ainda hoje recordo esse momento, e sinto-me orgulhosa de ser a primeira, a primeira e única, para já, atleta portuguesa, a ganhar esta grande meia-maratona. A Rosa passou mesmo a parte da ponte, a vós fechadas? Eu acho que não, o medo era muito, mas eu, a correr é sempre com olhos abertos, e bem abertos, para não tropeçar e cair, mas tenho grande fobia a atravessar as pontes, mas foi realmente um momento inesquecível, e foi a partir daí, que se abriram as portas para, as caminhadas, e a nível social, o desporto ganhou muito. Foi uma valorização muito, muito importante para a corrida e para o desporto, e acho que aí devíamos estar agradecidos ao Maratona Clube de Portugal. O jornalista António Simões é o autor da obra 30 Anos de Histórias. Olhando para o percurso da meia-maratona de Lisboa, prova que ao longo dos tempos foi reunindo os melhores de cada época. Esta prova foi uma prova que conseguiu fazer o que mais nenhum acontecimento esportivo fez em Portugal, ter dentro de si, em competição, as maiores figuras que poderia ter tido do ponto de vista internacional. E quando eu digo isso, é, obviamente já houve campeonatos do mundo de outras modalidades em Portugal e passaram por cá os melhores atletas do mundo nessas modalidades ou nessas competições. Mas nunca como esta se foram juntando, ano a ano, os melhores daquele tempo. E ao longo destes 30 anos, pela meia-maratona de Lisboa, passaram os maiores heróis do Alcatrão em termos mundiais. Portanto, todas as grandes figuras do atletismo na corrida passaram por aqui, muitos nasceram aqui. E o que também se fez nesta, o que eu tentei fazer nesta obra foi contar as histórias de vida de alguns deles. E nas histórias de vida de alguns deles contam-se os dramas, muitas vezes, como por exemplo o drama que viveu o Sami Vangiru, que foi campeão olímpico em pequena maratona, e dois anos depois morreu de uma forma dramática a fugir do facto de ter sido apanhado pela mulher com uma ou outra mulher em casa e tentando saltar, acabou por morrer. Mas estão também as histórias de como é que o Quénia conseguiu fazer os heróis que fez da estrada, como é que a Etiópia conseguiu fazer o que fez da estrada. Outra história que eu acho que é das mais, foi das que mais prazer me deu contar, tem a ver com a história do gémeo do Moufará, que é uma história muito pouco conhecida. O Moufará que é um dos maiores atletas, eu direi mais, o Moufará que é um dos maiores desportistas da história da humanidade, que também passou por cá e que não tendo batido um recorde do mundo, bateu um recorde da Europa aqui. Tem uma história incrível, muito pouco contada, todos nós sabemos e todos nós já ouvimos várias vezes repetida, a história da ida dele da Somália para a Inglaterra. Mas contada só assim, eu conto mais por menor sobre a história, porque é que ele vai da Somália para a Inglaterra e depois se torna inglês, fugindo a ser aquilo que ele achava que era o seu destino, que era ser jogador de futebol, mas conto aquela que eu acho que é a história do ponto de vista mais, se calhar, do livro, das mais emotivas que lá estão, que é o facto de, para ele ir para a Inglaterra, ter deixado um gémeo na Somália, que ficou na Somália e que depois só se reencontrou muitos anos depois, quando o Moufará já era multicampeão mundial e multicampeão olímpico. E a fechar as declarações de Gustavo Monteiro em representação da EDP. São 25 anos em que a nossa história de participação ou de associação a esta prova já existe, são 25 anos que nós temos um orgulho enorme, podemos participar, em conjunto com outros patrocinadores também, no crescimento da prova, que é uma prova que reúne todos os anos dos melhores profissionais que existe no mundo, do atletismo de estrada, que rivaliza já com as grandes provas que são organizadas na Europa e pelo mundo fora, mas que acima de tudo reúne muito mais do que isso, que são famílias, que são amigos, que vêm para conviver e que vêm para dar o exemplo e mostrar aquilo em que acreditam que é um estilo de vida cada vez mais saudável. A meia-maratona de Lisboa celebra 30 anos a 21 de novembro.